Nós estamos ao lado do Tião Sobrinho, é cronista esportivo, também narra aqui na Rádio Ingamar, mas ele participa das transmissões do Sport TV, que é do Sistema Globo. Tião, depois de 33 anos, Maringá novamente numa final. O que chama atenção é o tempo e essa geração de cronista esportivo não teve contato com aquela geração vencedora do passado, mas está tendo contato com uma geração vencedora do presente. Olha, falando assim amplamente a respeito desse assunto de decisão de estar a cidade de Maringá em uma decisão de campeonato paranaense, era difícil de acreditar no começo, mas a confiança existia por causa de um trabalho bem elaborado, com base, um trabalho que não começou nesse campeonato, é um trabalho que vem de longe. Quem acompanha o desporto maringaense, quem acompanha o futebol maringaense, sabe disso. E esse trabalho um dia daria resultado, na minha modesta opinião, até um resultado um pouco mais cedo. A minha expectativa é de que esse resultado de se decidir um título paranaense, acontecesse daqui, talvez para 2015 e tal. Mas já que pintou agora, por que não? E a torcida veio junto, a crônica veio junto, resgatado o futebol maringaense, resgatou-se também o trabalho das equipes esportivas, tudo isso tem sido muito bom. Eu vejo com olhos de contentamento, de felicidade. E vamos para a final. Eu acho que como aconteceu no passado também, rememorando o 77, ninguém acreditava que pudesse chegar. E chegou. Esse ano foi um pouco diferente, não é que não acreditava que pudesse chegar, não. Muito pelo contrário, já na metade do campeonato, se sabia que o time ia oferecer uma grande resistência, ao chamado Os Grandes, está aí o resultado. Maringá numa final e com todas as chances, decide em casa de ser campeão. Agora o quarto zagueiro, Juninho. Não foi fácil, mas vocês seguraram hoje aí um grande resultado, né, Juninho? Com certeza, uma equipe difícil, a gente sabia que eles precisavam do resultado. E a gente jogou com o placar embaixo do braço, né, a gente soube fazer. E fizemos uma grande partida e conseguimos o nosso objetivo, que é a final. Agora esperamos a Atlético aí para fazer um grande clássico, né, que vai ser um belo de um jogo. Pode ser o Londrina também, mas está mais para o Atlético. Com certeza, a gente espera que o Atlético saia na frente, porque o placar deles está bem ampliado, né. Tony Silva, após 33 anos, Maringá numa final de campeonato paranaense. Como cronista esportivo, como é que você vê esse momento? Olha, feliz porque o time venceu e convenceu. Nos jogos, quando precisou, o regulamento debaixo do braço, a exemplo do jogo de hoje, sabia que tinha que se arriscar um pouco, se arriscou quando foi preciso, levou o resultado. Todos nós estamos felicíssimos, parabéns, Maringá. E agora na final aí, Atlético ou Londrina? Tem chance de levantar a taça. O Atlético não é tudo isso, não é o bicho papão do campeonato. A impressão que eu tenho é que vai brigar pelo título, sem dúvida nenhuma.